Música Olha o Brucer Challenger, mano Olha a bordinha do Melon Essa bordinha é a job Era pra ser gold Sim, aí pagou um pouquinho Eu terminei diamante ainda Não, você não terminou diamante, Melon Se tomar diamante, você tava com a borda igual do Tigger Então, mas eu virei depois, né, velho Ah, você virou depois, aí você não é diamante, pô Ué, mas eu terminei diamante Até zerou, resetou comigo diamante Não, terminou com você platina Não, aí entregaram As recompensas comigo platina Mas o reset tava diamante Melão, parado Ué Quando o número resetou, você tava diamante Mas quando a season acabou, você tava platina Não, mano Season acaba quando reseta, velho Se ele me matar, eu revivo Hum, que belo pensamento, aí, velho É, rapaz Tipo, eu inventamento que ele me matar, velho Ele já tá contando que ele vai morrer É Sindra, é Sindra Achei que fosse a Zy, mano A Zy é muito chato Vem, 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 vem Vem, vem, vem A gente tem 80% de SPR Bruxa, te acertaram Bruxa, te acertaram Ah, foi mal, mano Facebook Ah, boa Tá gravando e tá no Facebook Beleza Deus meide Vida, vocês tão ferrado top, aí, velho Mano, o Sindra é muito chato, velho Mano, quando a gente pegar nível 2, vai ser um bagulho da hora, velho Eu não tenho range pra te acompanhar, velho Mas você vai ter Ai, nossa Mano, por que eu peguei nível 2 na primeira wave? Alguém Eu ganho mais XP? Não, que estranho Pegou nível... Ah, ah não Você matou os Aquaminas Tem nada Você também pegou nível 2 aqui Vai, eu vou ficar te dando espíritinho Só vai lá pra frente Meu Deus Meu Deus Meu Deus, como é chato esse boneco Nossa, que da hora, velho É muito roubado, velho Sim, você acerta um E, velho O cara toma muito míssil A gente tá tomando um pau sozinho, velho Pra um Fiddle, eu quero saber A Fiddle, mano Os caras tem sim, a Fiddle e Zreal e a Zir, velho Olha eu morrendo sozinho aqui Tentei fazer uma play ali, mano Deu muito certo Eu vi, eu vi Ó, quem deve tomar a Fresh Blood é viadão, hein Tô falando mesmo Hum, que beleza Olha o coração subindo ali, você viu, né? Acho que vou dar recalho e vou tepar aqui Eu já tenho punhal serrilhado pra comprar Nossa, português aí, tá? O que, o que? Punhal serrilhado Aqui nós é serrilhado, mano, atirando Morri, 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 morri Tronha aí pra caralho O que é isso aqui, Tinha? Mata, 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 mata Mata, viva um Vou te dar Fiddle, hein Então vou te dar Fiddle Mas vai que você mata, vai que você mata Nice O que eu faço de item pra esse Zillian, velho Faz item do tempo Vamos ficar atrás agora só te dando shield, hein, mano Acabou o shield Ah, então, tentei shieldar também Nossa, você que pegou a kill ainda, velho Padrão Matei Ai Ele pulou bem Esse Zillian é outro que é chato, padeira Sim, Zillian é muito roubado, Zillian é roubado pra caralho Porque chama bait, parceiro Heee Deixa eu te dar esse Fiddle Ih, não tem Flash, vai fazer o que? Ah Jogamos muito, velho Nice Vivo top, hein Ah, me abandonou, total Foi, 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 foi Tá low, tá low, tá low Vou te dar Fiddle, hein Eu tentei chegar pra te ajudar, mas não rolou Pô, vale a pena Depois bora, bora dar Move Speed pro Pô, xixi Depois bora dar Move Speed pro Pro Helic, velho Vai ser muito da hora, velho Fazer uma play aí Sai, sai, sai Mano, Mesterin sem Flash é inútil, velho O maluco é muito troll de pegar Smite em Urph, velho Na humildade Sonando os cara antes de chegar Matei os três, matou os três sozinho, velho What the fuck Ah, velho, really? Matamos Boa Vou te dar, vou te dar, shield Ué Nossa, viado Fui stunado É, pô, Ricardo, tá chegando Me bufa, me bufa Vamos, vamos bufar ele, bufa ele, bufa ele Vamos, não, o mago não Vou dar Gonde, vou dar Gonde Vai bufando, vai bufando Bufa, 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 bufa Ai, ah, ah, que beleza Trolei Nossa, ele não rolou demais agora Ele que trolou muito agora Trolei Vai, 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 vai Nossa, Mesterin é um bagulho que é sem nex Ah, achei que ela fosse me ultar, velho Boa, Melão, bom ult, gostei Achei que ela fosse me ultar, velho Oh, Melão, que da hora que foi essa, velho Ué, mano, o cara foi mó burro de ter ultado você, na real Então Eu tava na frente, né, mano Deu muito certo, não, meu caralho, a minha tixinha Fala show aqui, assa, ele, fala show Mano, o cara é muito broken nesse negócio, velho Morreu Matei o Fiddle, né, se compara K.O.V Ok, reskillshot é K.O.V Mano, não, velho, foi mentirada aquela ali, velho Oitenta e sete bolas, velho Pode vir Quanta peleia, já Morreu Ah, por ez eu morri Ah, ez viu AP, dá um E, hein Tem nem como, deu um ez Dá um lap, caiu ainda Ah, eu lap, pau, ali Cancelou Cancelou pra não passar vergonha, hein Dei TP, ah não, TP flancado que eu dei, hein Tô no flanco Aaaaaaah Nossa, o dano do ezreal, velho Não deu nem pra ultar, velho Meu deus, o dano do ezreal, quadra kill instantâneo com ult Dá penta não, dá penta não, brússer Ah, brússer Mano, como que ele me pegou, velho O insta quadra kill, ele ultou e matou os quadra Ezreal é muito broken, velho, não tem como Vamo fazer, não, barulho Tô nem ele, tô nem ele Mano, vamo matar aquele fiddle do split, velho Nossa, morreu muito rápido Não, mano, eu joguei duas bombas no blue Ele ficou fazendo blue, aí ele morreu porque estourou a segunda bomba, tá ligado Matei um fiddle splitando aqui, rapaziada Nossa, os caras foram muito burros, velho Tô vindo o bot Nossa, tá com a revolver pra enxergar aaaah Moos Tô roubando dela, tio Ela tá muito forte, velho Olha Olha a vida Alguém mata, gente Alguém mata, gente Tô no escudo, Matei Obrigado Fiquei apertando que nem um doente Não consegui, velho Tipo o que? Grazal Na gameplay avançada Nossa Olha a minha vida Aaaaaah Que ridículo esse Ezreal Eu joguei de Ezreal, não fiz isso Vou pegar ele e trocar de lugar Vou pegar ele e trocar de lugar Corna Peguei Tô lá no mid, hein Me ajuda Matei, matei ela Tem um... 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 Caralho, quanto dano No... Oitocentos e trinta e oito, velho Oitocentos e trinta e oito, velho Oitocentos e trinta e oito, velho No E, não, foi no E, velho Foi no E, não foi nem no que Foi no E, velho Oitocentos e trinta e oito Engole ele Engole ele Engole ele Nossa velocidade Settings Trinta e o dano do br причausel, velho Outplay Ah, trollei Nossa, trollei Nossa do intro O bom é que o rec Tirain consegue matar o Ezreal a hora que ele quiser Quase Quero fazer barão? Vem volverai O Ezreal tava por aqui né É, eu te dava aí o shield Espera aí que eu vou pegar as plantinhas aqui Não, foi mal Ih, meu Deus Tichinha, tá com a cabeça, troca Tichinha tá faro de bater, velho Tichinha é crackudo Vai lá, vai lá buscar o Ezreal tá ali em cima Vai lá, vai lá buscar o Ezreal tá ali em cima É mais importante matar os cara do que bater, velho Eu e Irane, eu vou levar o inibidor aqui, ó Tá aqui, ó Ele aí na nossa base Vai, 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 vai Não, você tem que ir com o E, velho Tchabau! Tá longe, mano, você foge de mim e pede pra eu tiltar, velho Focha e miuta Essa torre aqui tá de brincoides, né, velho Cala, mano Tem o arredor e te mata NU! O que é isso? Que útil Ah, tava salvando o nosso time Isso, foi uma boa causa Foi uma boa causa Out do Fido Heeeeee Foi uma boa ult Claramente a gente pode ver que foi uma boa ult Pra tankar Tichinha, você não perde vida não Beleza O cara não quer me matar, não, mano Ah, se fuder, velho Pera, Saindra, Saindra, Saindra Sindra, pelo amor de Deus, velho Saindra 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 Sindra Tem ele, não Tem o Y, velho Sindra, pô Meus caros amigos Se vocês gostaram desse vídeo de URF e querem mais Não se esqueça de deixar aquele like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Pra mais vídeos como esse Minigames, 1x5 e tudo mais que eu troco no canal pra vocês, beleza? Muito, muito obrigado por terem assistido E a gente se vê no próximo Fui!